Fala professores, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e o tema desse vídeo segue a mesma pegada dos vídeos anteriores, que é sobre a descrição dos exercícios. Hoje vou falar sobre a cadeira flexora e sobre a mesa flexora, que são exercícios que apresentam características semelhantes. Então, em relação à característica mecânica desses exercícios, ambos são exercícios uniarticulares, ou seja, somente a articulação do joelho participa dos dois exercícios, um exercício uniarticular. Em relação aos movimentos articulares que ocorrem também em ambos os exercícios, é a flexão do joelho na fase concêntrica, ou seja, quando o músculo estiver se encortando, você tem a flexão do joelho. E no momento no qual o músculo está se alongando, a fase excêntrica, ou você tem o retorno à posição inicial ou a extensão do joelho. Isso depende da literatura que você utiliza. Mesma coisa durante a mesa flexora. Você tem a flexão do joelho na fase concêntrica do movimento, no momento no qual o músculo está se encortando, e você tem o retorno à posição inicial, que seria a fase excêntrica do movimento. Em relação aos grupos musculares recrutados durante a execução de ambos os exercícios, são os isquiotibiais, compostos por três grupos musculares. Então, você tem os isquiotibiais que realizam a flexão do joelho. Dependendo do posicionamento do pé, você também vai ter a ação ali do gastroquineme, também que é um músculo biarticulado. Mas, o motor primário desse exercício são os isquiotibiais. Em relação aos planos e eixos nos quais ocorrem esse movimento, assim como os outros exercícios que eu fiz anteriormente, é o plano sagital, eixo lateral, lateral, que ocorre em movimento de flexão e extensão. Então, cadeira flexora e mesa flexora, ambos são exercícios uniarticulares, no qual você tem movimento de flexão do joelho e retorno à posição inicial. Os grupos musculares que são recrutados são os isquiotibiais, como motores primários, ou seja, os principais desse movimento. E os planos e eixos ocorrem no plano sagital, eixo lateral. Beleza? Então, a gente descreveu aqui mais um exercício de forma simples, mas para a gente pegar bem essa descrição dos exercícios. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês. Qualquer sugestão, dúvida, deixe aí nos comentários para ver se eu consigo ajudar mais. Beleza? Um grande abraço para todos! Um grande abraço para todos!